Olá, bom dia. Interrompemos a programação e vamos ao vivo à Feira de Santana na Bahia. A presidenta Dilma Rousseff entrega máquinas a municípios do Estado e anuncia medidas de convivência com o semiárido. Acompanhe. 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 a todos. Neste momento, fará uso da palavra o senhor ministro do desenvolvimento agrário Miguel Rosseto. Bom dia a todos vocês. Uma saudação muito respeitosa, carinhosa, a senhora presidente da República Dilma Rousseff. Uma saudação respeitosa, carinhosa ao governador de todos os baianos e baianas, Jacques Wagner, meu amigo e companheiro. Saudar Fátima também, primeira-dama. Meus colegas, ministros de Estado, ministras de Estado que nos acompanham, senhor prefeito, senhores parlamentares aqui presentes, equipe do governo do Estado, deputados federais, estaduais, lideranças do movimento social que estão aqui conosco, dos movimentos sociais do campo, dos sindicatos rurais, alunos, alunas, formandos, formandas, prefeitos, prefeitas que nos acompanham. Bom dia a todos vocês. Senhora presidente da República, senhor governador, governador, todos vocês, nós estamos aqui hoje dando continuidade à implantação do programa da aceleração do crescimento PAC-2, mais máquinas. Este programa tem como objetivo entregar, doar máquinas, equipamentos para que as prefeituras da Bahia e do Brasil inteiro possam melhor realizar o seu trabalho, possam responder melhor aos desejos da sua comunidade, melhorando as nossas estradas, o escoamento das estradas vicinais. Neste ato, senhora presidente da República, senhor governador, nós iremos entregar 228 máquinas para 190 municípios do Estado da Bahia. E com este ato, neste momento, a partir deste momento, com a entrega dessas máquinas, nós estamos totalizando a entrega de 1.686 máquinas para os municípios da Bahia, para os 397 municípios da Bahia. Quando nós falamos isso, quando nós falamos em 397 municípios da Bahia, nós estamos falando que este programa, senhora presidente da República, este programa está assegurando apoio real, apoio com estas máquinas, apoio para 95% dos municípios da Bahia estão recebendo este apoio da senhora presidente da República e do Governo Federal. São retroescavadeiras, são motoniveladoras, patrolas, são caminhões caçamba, são pás carregadeiras, são caminhões pipa, que são doados gratuitamente aos municípios para que eles possam, portanto, responder melhor às necessidades da sua comunidade. Neste programa, aqui no Estado da Bahia, nós estamos investindo, o Governo Federal, 452 milhões de reais para assegurar a efetivação deste programa. Também com essas máquinas, nós estamos assegurando a formação dos operadores. Todas essas máquinas, todas essas prefeituras, receberão gratuitamente a formação, a capacitação daqueles que irão operar estas máquinas e, com isso, garantir uma boa utilização destes equipamentos. Nós queremos, com isso, o Governo Federal, o Presidente da República, Dilma Rousseff, ao lado de tantos outros programas, algum deles, nós iremos compartilhar no dia de hoje, na manhã de hoje, o testemunho do sucesso destes programas. Programas como o PRONAF, Programa de Apoio à Agricultura Familiar, que estamos rodando na Bahia, o Garantia Safra, que estamos rodando aqui na Bahia, que ajuda o nosso produtor, agricultor, nos momentos de estiagem, os investimentos, como serão realizados aqui, com boas sementes, com boas matrizes, tudo isso faz parte de um grande projeto nacional articulado com o Governo da Bahia para estimular e apoiar a boa produção de alimentos, a boa renda dos nossos agricultores e agricultoras aqui do Estado da Bahia. Nós queremos, com isso, portanto, fazer com que estas máquinas melhorem, façam a boa manutenção das estradas vicinais, melhorem o escoamento da produção e, com isso, estimulem a boa produção de alimentos a partir dos agricultores familiares aqui do Estado da Bahia e queremos também, com isso, estimular ainda mais a nossa produção, especialmente no momento em que a seca dura, braba, vai se afastando e volta a chuva, que traz esperança, recompõe esperança para o nosso produtor. São programas, é um programa que respeita a autonomia dos nossos municípios, a doação desses equipamentos permite que os nossos prefeitos, prefeitas, possam, de uma forma autônoma, planejar com as suas comunidades a utilização, a boa utilização desses nossos equipamentos. Tudo o que nós queremos, portanto, são que estas máquinas, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, senhores parlamentares, lideranças do movimento social, que essas máquinas sejam instrumento de desenvolvimento social e econômico para esses municípios. Que estas máquinas sejam conhecidas e reconhecidas por tudo aquilo que nós queremos. Tudo o que o presidente Dilma Rousseff quer, tudo o que o governador Jacques Wagner quer, tudo o que as lideranças querem é que essas máquinas sejam reconhecidas pelo seu verdadeiro nome, que elas sejam conhecidas como grandes instrumentos da prosperidade e da felicidade das suas comunidades. Um grande abraço a todos vocês. Senhoras e senhores, no contexto da segunda fase do programa de aceleração do crescimento PAC-2, o Ministério do Desenvolvimento Agrário realiza hoje a entrega simbólica a 190 municípios baianos de 41 motoniveradoras, 76 caminhões caçamba e 111 pás carregadeira. Os equipamentos irão beneficiar cerca de 203 mil agricultores familiares no investimento total aproximado de 452 milhões de reais até esta data. Mais de 5 mil municípios brasileiros foram contemplados com esses equipamentos. Aqui no estado da Bahia já foram entregues até o momento 1.458 equipamentos sendo 397 retroescavadeiras, 293 motoniveradoras, 293 caminhões caçamba, 293 caminhões pipa e 182 pás carregadeiras. Neste momento nós convidamos para receber as chaves dos 228 equipamentos das mãos da Presidenta da República, do Governador da Bahia e do Ministro do Desenvolvimento Agrário os seguintes prefeitos. De Quixaveira, Elezé Costa de Oliveira. De Gavião, Bem-vinda de Oliveira Silva. De Nova Fátima, Amado Moreira da Cunha. De Pintadas, Edenivaldo Ferreira Mendes. De São José do Jacuípe, Maria Veruza Costa Matos. De Vázia do Poço, Paulo José Ferreira. De Santa Maria da Vitória, Amário dos Santos Santana. De Brajolândia, Gilmar Ribeiro da Silva. De Brajolândia, De Correntina, Laerte Caires da Silva. De Jaborandi, Assuero Alves de Oliveira. De Santana, Wilson Neves de Almeida. De Brajolândia, Gilmar Ribeiro da Silva. De Correntina, Laerte Caires da Silva. De Jaborandi, Assuero Alves de Oliveira. E de Santana, Wilson Neves de Almeida. Santa Maria da Vitória, Amário dos Santos Santana. Santana. De Serra Dourândia, José Milton Frota de Souza. De Serra Dourada. Tabocas, do Brejo Velho, Humberto Pereira da Silva. Santa Maria da Vitória, Amário dos Santos Santana. De São Desidério, Ademilton Barbosa dos Santos. De Anjical, Leopoldo de Oliveira Neto. De Baianópolis, Anderson Cleito Santos Almeida. De Buritirama, Arival Max Viana. De Catolândia, Gilvã Pimentel Ataíde. De Cotegipe, José Marcelo Silveira Mariani. De Cristópolis, Antônio Pereira da Silva Filho. De Formosa do Rio Preto, Jabes Ilustosa Nogueira Júnior. De Formosa, Aguarde, com gentileza. De Mancidão, Ney Borges de Oliveira. De Riachão das Neves, Hamilton Santana de Lima. De Santa Rita de Cássia, Joaquim Geraldo Mendes. E Grapeuna, Leandro Luiz Ramos Santos. De Cairu, Fernando Antônio dos Santos Brito. De Ituberá, Iramar Braga de Souza Costa. Jaguaripe, Heráclico Rocha Arandas. De Piraí do Norte, Heráclico Menezes Leite. E Presidente Tancredo Neves, Moacir Pereira dos Santos. De Venceslau Guimarães, Nestor Vicente dos Santos. De Márcio Linho Souza, Adenilto dos Santos Meira. De Ira Maia, Antônio Rodrigues Caires. De Itaitê, Lenise Lopes Campos Estrela. De Lençóis Moema Rebouças Maciel. De Palmeiras, Adriano de Queiroz Alves. De Alcobaça, Bernardo Olívio Firpo Oliveira. De Ibirapuã, Rildon Ferreira de Andrade. Alcobaça. Obrigada. De Itainem, Milton Ferreira Guimarães. Obrigada. De Itainem, Milton Ferreira Guimarães. Obrigada. 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 que tem a participação da presidenta Dilma Rousseff. Ela está acompanhada do governador do Estado, Jax Wagner, e também do ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. Com essa entrega de hoje, os municípios baianos terão recebido 1.686 equipamentos do PAC-2, totalizando um investimento de R$ 451,5 milhões por parte do governo federal. Segundo o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, ainda falta entregar outros 91 equipamentos na Bahia. Ao final, os 397 municípios baianos incluídos no PAC-equipamentos terão sido contemplados com 1.777 máquinas, entre retroescavadeiras, motoniveladoras, caminhões pipa, pás carregadeiras e caminhões caçamba. Esse é o primeiro compromisso de hoje da presidenta Dilma Rousseff na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Ela também vai participar da formatura do Pronatec na parte da tarde, e também vai entregar unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Você acompanha, portanto, ao vivo, a cerimônia de entrega de máquinas do PAC-2 a 190 municípios baianos. Os prefeitos estão recebendo as chaves das máquinas das mãos da presidenta Dilma Rousseff, do governador do estado Jacques Wagner e também do ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. São motoniveladoras, caminhões caçamba e pás carregadeiras. Essas máquinas vão ajudar na recuperação das estradas vicinais, aquelas que ligam o campo à cidade. De Maraú, Maria das Graças de Deus, Viana. Com essa entrega de hoje, os municípios baianos terão recebido 1.686 equipamentos do PAC-2, totalizando o investimento de mais de 451 milhões de reais por parte do governo federal. De Pau Brasil, José Alberto dos Santos Rocha. O investimento do governo federal para a aquisição dessas máquinas foi de quase 68 milhões de reais, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Você acompanha a solenidade de entrega de 228 equipamentos a municípios da Bahia. Solenidade que conta com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ela também está acompanhada do ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, e do governador da Bahia, Jax Wagner. Os prefeitos estão recebendo das mãos da presidenta Dilma Rousseff a chave das máquinas, dos equipamentos do PAC-2, que vão ajudar aí na melhoria das estradas que ligam o campo à cidade. O investimento para a aquisição dessas máquinas foi de quase 68 milhões de reais. E o conjunto de equipamentos deve atender mais de 200 mil agricultores familiares. Ao final dessa entrega, os municípios baianos vão ter recebido 1.686 equipamentos do PAC-2, totalizando um investimento de mais de 451 milhões de reais por parte do governo federal. de Manoel Vitorino, Lenilton Pereira Lopes. Esse é o primeiro compromisso da presidenta Dilma Rousseff, que cumpre a agenda hoje em Feira de Santana. Além da entrega de máquinas do PAC-2 a prefeitos de 190 municípios baianos, a presidenta Dilma Rousseff também vai anunciar ações para o enfrentamento da estiagem no semiárido, vai participar da formatura do Pronatec, e também vai entregar unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. De Bicuí, Jionai Cunha Santana. De Itambé, Ivan Fernandes Couto Moreira. De Itapetinga, José Carlos Cruz Cerqueira Moura. De Tarantim, Paulo Fernandes Couto Moreira. Macarani Antônio Carlos Macedo Araújo. De Mike Nicky, Jionai Couto Moreira. Maria Aparecida Lacerda Campos. Prefeito de Mundo Novo, Luzinar Gomes Medeiros. De Lagedinho, Antônio Mário Lima Silva. De Macajuba, Fernão Dias de Ramalho Sampaio. De Santa Terezinha, Ailton de Oliveira Santana. De Itapiramutá, Luciano Nery Marques. Jamélia Rodrigues, Antônio Carlos Paim Cardoso. De Conceição do Jacuípe, Normélia Maria Rocha Correia. De Santa Bárbara, Newton César Estrela de Menezes. De Tanquinho, Jorge Flamarion Ramos de Souza. Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio, Akira Suka. De Vazedo, Ramadão de Souza Barreto. Muniz Ferreira, Clóvis dos Santos Penini. Sampaio, Juliana Carlos Paim Cardoso. Muniz Ferreira, Clóvis dos Santos Penini. Máu, Luiz Ferreira, Clóvis dos Santos Penini. E a Cróvis dos Santos Penini. Máu, Luiz Ferreira, Clóvis das Santos Penini. De Muritiba, Roque Luiz Dias dos Santos. De Nazaré, Milton Rabelo de Almeida Júnior. São Sebastião do Passé, Janssen Soares Mesquita. De Caetité, José Barreira de Alencar Filho. De Caculé, José Roberto Neves. De Biasucê, Manuel Adelino Gomes de Andrade. De Iuyú, Carlos Wagner Lopes Frotas. Malhada de Pedras, Valdecir Alves Bezerra. De São Domingos Naftel Ramos Oliveira. De Ixu, Antônio Geódio Ferreira Carneiro. Nordestina, Wilson Araújo Matos. Retiro Holândia, André Araújo Martins dos Santos. Santa Luz, Zenon Nunes da Silva Filho. Valente Ismael Ferreira de Oliveira. Valente Ismael Ferreira de Oliveira. Maracais, Paulo Sérgio dos Anjos. De Irajuba, Antônio Oliveira Sampaio. Itacoara, Iracema Guimarães Barreira Araújo. Valente Ismael Ferreira de Oliveira. De Tiro Sul, Wagner Pereira Novaes. Jago Aquara, Juliano de Andrade Martinelli. Lafayette Coutinho, Zenildo Brandão Santana. Lafayette Coutinho, Zenildo Brandão Santana. Laje José Miran Carvalho Feitosa. Só um minutinho. Laje do Tapocal, Adalício Almeida da Silva. De Mutuípe, Luiz Carlos Cardoso da Silva. Nova Tarana, Eduardo Alves da Silva. Santa Inês José Afrânio Braga Pinheiro. O Baíra Fábio Cristiano Rocha Pinheiro. Ibotirama Antenor Pinto Mariano Filho. Morpará Edinalva Pereira de Almeida. Morpará Edinalva Pereira de Almeida. Mor���a da Silva. Muquen do São Francisco. Márcio César e Rodrigues Mariano. Mirante Hélio Ramos Lima De Cândido Sales, Hélio Fortunato Pereira Encruzilhada Alcides Pereira Ferraz De Guajeru, Gilmar Rocha Cansu De Piripá, Sueli Bispo Gonçalves De Planalto, Clóvis Alves Andrade De Ribeirão do Largo, Valdomiro Guimarães Brito De Belmonte, Alice Maria Magnavita Elias Debrito Botuporã, Otaviano Joaquim Filho Guaratinga, Quenoel Viana Serqueira De João Dourado, Rui Dourado Araújo Macururé, Silma Eliane Andreano do Nascimento Carvalho De Pindalbaçu, Marlos André Carvalho Brito De Ponto Novo, Adelson Carneiro Maia De Rodelas, Emanuel Rodrigues Ferreira De Santa Cruz de Cabralha, Jorge Monteiro Pontes De Saúde, Antônio Fernando Ferreira Rocha De Senhor do Bom Fim, Edivaldo Martins Corrêa De Senhor do Bom Fim, Edivaldo Martins Corrêa De Serra Holândia, Gildo Mota Bispo De Várzea Nova, Dion Avelino da Silva De Várzea Nova, Dion Avelino da Silva De Chique Chique, Alfredo Ricardo Pessa Magalhães Prefeita Uberlândia de Jucurusu Canápolis, Prefeito Rubier Oliveira São Félix do Coríbe, Moacir Pimenta Bananópolis Anderson Clayton Bananópolis, Bananópolis, Bananópolis Camamu, Prefeita Emiliana Prefeito de Cotegipe Marcelo Mariani Prefeito Hamilton Lima de Reachão das Neves Prefeita Vanderlei Prefeita Ana Medrado de Mucuge Ana Guadalupe da cidade de Nova Redenção Prefeita Natan Garcia de Wagner De Prado Prefeita Maíra Brito Prefeito José Luiz Acajutiba Prefeita Maria das Graças de Araçais Prefeito Jacó de Pedrão De Canavieiras Almir Melo De Una Tomás de Una Leraldino Araújo de Piau Prefeito Fábio de Nova Ibiá De Ubatam Prefeita Sibéia Queiroz Prefeito Max Barreto de Itajibá Prefeito Rildo Ramos de Bicuera José Bonifácio de Rui Barbosa De Itatim Gilberto Nogueira Armando Neves Conceição do Almeida Chiquinho Ferreira de São Felipe Eduardo Macedo de São Félix Rosana Cotrim de Gaporã Rosana Cotrim de Gaporã Rosana Cotrim de Gaporã Prefeita Alfredo Magalhães de Sítio do Mato Ivo Peixoto de Gandu Ivo Peixoto de Gandu De Ibirapitanga Isravan Barcelos De Teolândia Lázaro Andrade Carlos Azevedo de Nilo Peçanha Manuel de São Miguel das Matas Manuel Bonfim Valdir Jesus de Itanagra De Santa Luzia Prefeito Antônio Guilherme De Nova Canaã Prefeita Raquel Lopes Potiraguá Prefeito Luiz Soares Fernanda Silva Prefeita de Uruçuca E por fim Prefeito de Jequiriçá Valdemar Ué Deus 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 Obrigado. Senhoras e senhores, a paisagem do sertão está mudando. Um conjunto de políticas públicas tem garantido às famílias que ali vivem direitos básicos e condições de permanência e convivência com o semiárido. Neste contexto, convidamos todos a assistirem o vídeo institucional Mudança no Sertão. No passado quando a seca se alastrava no sertão Além de matar os bichos, tangia o povo do chão Indo para o sul ou sudeste, a pé hoje em caminhão Quando a gente não tinha água, a gente se batia Se é água, a gente não pode nem comer O povo passa a fome Eu sempre saí para outros estados E o filho pedindo para não ir, perguntando por que ia, por que não ficava Você via descer lágrimas nos olhos da mulher e de mim também Era muito difícil O Bolsa Família surge salvando a vida da gente Alavancando o comércio, pondo a fome na corrente E dando dignidade ao sertanejo carente Mesmo com o Bolsa Família ainda sofria o sertão Mas o água para todo chegou para molhar o chão Lavar, beber, cozinhar e irrigar a plantação Antes tinha seca, mas não tinha o reservatório para poder botar água Tem aqui, os caras aqui de distância, a vez, 12 quilômetros mais Se não fosse a cisterna para guardar água, um tempo desse, nós não plantava nada A água é vida e nós armazenando ela, nós estamos preparando certo para o futuro Hoje não se migra mais, quem foi e está retornando Tem escola e tem saúde, aonde estava faltando Cisterna é por moça d'água e o sertão está por pão Depois das cisternas, eu aumentei a minha renda trabalhando com hortaliça e plantando Tem pequenos criatórios também, de cabra, galinha O que não é consumido na família, eu vendo na feira livre, gera renda As cisternas, elas não beneficiam apenas uma família, elas beneficiam o município Hoje é qualidade de vida, é luz, é água, é comida na mesa, é mais vida É uma grande riqueza, água pra matar a sede A mata de roupa nova, a roça de folha verde E as crianças flutando, brincando em campo Quando eu crescer, eu quero ser médica, porque eu gosto de ajudar as pessoas O Brasil melhora quando melhora a vida dos brasileiros Ouviremos a seguir as palavras da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo Presidenta Dilma Rousseff e governador Jacques Wagner É uma alegria, um orgulho muito grande estar aqui hoje nesse grande evento Que comemora a convivência com o semiárido Que comemora também entregas que nós estamos fazendo das nossas ações Hoje nós não viemos aqui lançar programas, nós viemos aqui fazer entregas Entregas de máquinas, fazer ordem de serviço para as cisternas E um conjunto de ações que são ações estratégicas pra gente continuar transformando o sertão Queria cumprimentar também nossa querida Fátima Mendonça Os ministros Miguel Rosseto, Francisco Teixeira, que coordena o Água para Todos José Henrique Paim, ministro da Educação Cumprimentar o ministro das cidades, Gilberto Oschi O vice-governador da Bahia, Otto Alencar Os deputados aqui presentes O nosso prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo Carvalho Presidente da Caixa, nosso parceiro na construção da agenda do Bolsa Família Jorge Hereda, baiano aqui da região que nos ajuda a construir a agenda social Cumprimentar o presidente interino do BNB Também parceiro nas agendas do Brasil Sem Miséria Nosso secretário nacional de segurança alimentar e nutricional Arnoldo Campos, em seu nome toda a equipe do MDS que nos ajudou a construir Não só esse evento, mas a agenda do Brasil Sem Miséria E as agendas de segurança alimentar Cumprimentar aqui Osni Cardoso, presidente do consórcio Concisal E em seu nome cumprimentar os prefeitos dos consórcios Que conosco tem nos ajudado a construir cisternas E todos os prefeitos que receberam máquinas Cumprimentar Neidson Quintela, coordenador nacional da ASA Em nome do Neidson, cumprimentar o conjunto dos movimentos sociais Cumprimentar também a Elisângela que representou na FETRAF E em seu nome o conjunto dos sindicatos, movimentos sindicais ligados à agricultura familiar Queria cumprimentar muito carinhosamente nosso artista, um grande artista popular baiano Bully Bully, que é parceiro do MDS, a longa data A gente depois desse repente do Bully Bully que conseguiu fazer uma síntese Juntando o Água para Todos, o Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família, a agricultura familiar Fica difícil falar qualquer coisa Bully Bully, muito obrigado pelo teu apoio, pela presença e pela parceria Cumprimentar os deputados, senhoras, senhores Como eu disse, é uma alegria muito grande estar aqui Nós não estamos fazendo promessas, estamos vindo aqui fazer entregas Qualquer sertanejo sabe o que significou os programas de garantia de renda Que nós temos implementado no seu governo, presidenta Nós conseguimos garantir com isso que a população conseguisse resistir nesse período de seca E conseguimos impedir que a população tivesse que sair do sertão O sertanejo resistiu, ficou na sua terra E ele resistiu também muito por conta desses programas Como aposentadoria rural, garantia safra, o Bolsa Estiagem e o Bolsa Família Dos 36 milhões de brasileiros que se mantém fora da extrema pobreza no Brasil 20 milhões estão aqui no Nordeste 5 milhões e 200 mil estão aqui na Bahia, governador Ele simboliza, esse evento simboliza a síntese de um conjunto de ações Do Bolsa Família, das ações que nós estamos fazendo de máquinas Do kit de irrigações, das barragens, barraginhas Do conjunto dessas nossas ações Nós estamos aqui também assinando a portaria que estabelece os limites financeiros E as metas do programa de aquisição de alimentos Estamos assinando ordens de pagamento do programa 1 milhão de cisternas Aqui com o nosso parceiro Neidson Estamos também assinando ordens de serviço para água de produção Com o consórcio Portal do Sertão, com o consórcio Bacia do Jacuípe Consórcio Chapada Forte E por fim também, Presidenta, eu gostaria de enfatizar que hoje nós estamos assinando o edital de justificativa Para a contratação de 5 mil cisternas de água para beber em escolas rurais no Nordeste brasileiro Em parceria com o Ministério da Educação, ajudando a melhorar a infraestrutura das nossas escolas O conceito de convívio com o semiárido é exatamente esse Integrar ações e conseguir garantir que a gente consiga viver de forma adaptada ao nosso clima No Sertão, o bem mais precioso e mais comemorado Que torna tudo possível é a água Me coube nesse evento contar um pouco da nossa recente história De tudo que a gente tem construído aqui no Sertão E eu vou falar um pouco sobre as nossas cisternas Todo mundo aqui no Sertão, vocês todos, sabem o que é uma cisterna e o que ela significa para o sertanejo Mas hoje nós estamos falando para todo o Brasil Muita gente nos escuta aqui, que não está nesse evento Nós estamos com toda a imprensa aqui, nós estamos com a nossa TV NBR transmitindo esse evento E eu queria explicar, porque tem gente que não sabe o que é uma cisterna Então, a cisterna é um grande reservatório de água de chuva Vocês podem ver aqui, porque a gente está fazendo uma apresentação Que também está sendo transmitida Explicando algumas das coisas que eu vou estar aqui falando A cisterna é um grande reservatório de água de chuva O telhado é a área de captação da chuva Que é coletada pelas calhas e é armazenada Guardada para o período de estiagem Como disse o Bully Bully, a cisterna é uma poupança d'água No caso da cisterna de placa, ela é construída pela própria comunidade Este reservatório de 16 mil litros tem o poder de guardar a água da chuva E garantir que uma família de até quatro pessoas consiga viver bem durante a estiagem Se a seca for muito longa como foi essa A cisterna também nos ajuda a guardar a água do caminhão pipa Para milhares de famílias, aqui no sertão nordestino A cisterna é a única fonte de água potável Quando a senhora assumiu, presidenta, determinou que levássemos água para todos Anunciou a construção de 750 mil cisternas no seu mandato E estamos cumprindo essa meta ousada Estamos fazendo quase mil cisternas por dia aqui no nordeste brasileiro Hoje, presidenta, podemos comemorar 566 mil cisternas de água para beber Entregues no seu mandato Essas 566 mil cisternas somadas às cisternas que foram feitas no mandato do presidente Lula Representam 893 mil cisternas Quase 900 mil cisternas construídas ao longo desses 11 anos A Bahia tem o melhor desempenho de todos os estados do nordeste Em parceria com o governo do estado, com a ASA, com a Codevasf, com a Fundação Banco do Brasil Com o Banco do Nordeste e com vários outros Chegamos a mais de 150 mil cisternas construídas aqui Meio bilhão de reais foram gastos nessas cisternas Foram mais de 224 mil cisternas se a gente somar as cisternas construídas pela presidenta Dilma E as do presidente Lula Quando a seca se tornou gravíssima A senhora determinou que também construíssemos cisternas de produção Pois bem, já entregamos 55 mil cisternas de água de produção E vamos entregar 76 mil até o final do ano Nesse mapa, presidenta, vemos o semiário do nordestino Nesse primeiro momento, vocês podem ver Esse é o semiário nordestino Vamos lá Nesse primeiro momento, em amarelo Eu queria destacar os municípios com até 250 cisternas construídas Agora, em laranjado, os municípios que tem até mil cisternas E agora, em vermelho, os municípios onde a gente já conseguiu construir mais de mil cisternas Hoje, nós chegamos em todo o semiário do nordestino com cisternas E vamos entregar 750 mil São milhares de pequenas obras São obras pulverizadas Com essa tecnologia simples Inventada aqui pelo nosso sertanejo Com essa solução barata e efetiva Chegamos em todo o semiárido Olhadas assim, uma a uma Perdemos a grandeza do que ela representa Em conjunto Para todos vocês Em três anos Nós já criamos só em cisternas Capacidade para armazenar 12 bilhões de litros de água em cisternas São quase 17 bilhões de litros somadas às cisternas Feitas pela presidenta Dilma Construídas no seu mandato e no mandato do presidente Lula 17 bilhões e a capacidade hoje que nós temos de armazenar água no nosso semiárido Cada cisterna entregue tem um número Tem um ponto de georreferenciamento Aqui, cada pontinho desse, presidenta Representa uma cisterna Vamos lá, Israel Cada pontinho desse A gente está vendo aqui a Bahia Vocês viram, isso é uma foto de satélite Nós chegamos aqui na Bahia Cada pontinho desse, eles estão amontoados Por quê? Porque são 150 mil cisternas Se amontoaram Então, nós vamos Qualquer imagem recente de satélite Que vocês procurem Olhando por qualquer buscador Vocês vão conseguir achar nossas cisternas Nós vamos olhar aqui a Bahia Como eu disse, cada pontinho representa uma cisterna entregue Tem registro, tem foto Cada marcação dessa é uma família Vamos, por exemplo, fazer um passeio lá em Poço Alegre de Lourdes Norte da Bahia Coração do Semiárido Chegamos a essa pequena comunidade Essa foto, presidente É uma foto de 2013 Vejam as nossas cisternas aí marcadas em amarelo Agora eu queria mostrar Uma foto Do início do mandato do presidente Lula Ainda quando é no começo do programa de cisternas Reparem a diferença Olha lá Não temos cisterna nenhuma Agora eu queria voltar para 2013 Estes pontinhos brancos Que parecem ovinhos São as nossas cisternas As famílias pintam de branco, presidenta Com cal para evitar que elas tenham fungo Elas estão sempre caiadinhas Quando a gente olha as cisternas lá do satélite Elas se destacam no cenário do sertão Por quê? Porque elas estão lá branquinhas Parecem ovinhos mesmo Agora nós vamos aqui para a serrinha Aqui ao lado Da onde? Aqui Às vezes é difícil a gente achar imagem E achar nossas cisternas Não porque as cisternas não estão lá Porque elas estão Mas porque as imagens de satélites São muito desatualizadas Tem muito lugar na Bahia E você tenta achar Você só tem foto de 2002, 2003 Então a gente não vê as cisternas Porque as fotos são antigas Mas as cisternas estão lá Então as fotos de satélite Não conseguiram acompanhar A velocidade que nós tivemos De produção de cisterna No último período Então aqui nós temos uma região Com cidades com cisternas isoladas Em qualquer lugar que a gente vá no Nordeste Em qualquer estado A gente localiza as nossas cisternas Então vou dar uma passeada Num outro estado Vamos para Canapia Lagoas Por exemplo Ver uma localização Onde a gente tem uma grande concentração De cisternas E é possível a gente ver O que acontece em algumas regiões Cada pontinho desse Cada ovinho desse É uma cisterna Mais do que isso Cada ponto desse Representa uma família Cada ponto desse Significa uma família Com segurança hídrica Para sobreviver Não só no período da estiagem Mas para reservar água Também Mesmo em períodos de longa estiagem Como nós tivemos Isso aqui é Canapia Lagoas A cisterna se tornou Um patrimônio do sertão Só no seu governo Beneficiamos mais de 2 milhões E 200 mil pessoas No sertão nordestino Todo mundo aqui Deve ter uma história Para contar Como o senhor Que estava ali Tentando falar E contar a sua história Quando ouvimos Os depoimentos Das mulheres do sertão De como mudou O seu dia a dia É que nos damos conta Do verdadeiro valor De cada cisterna Tinha quem andasse Até 6 horas por dia Para buscar água Como é o caso da dona Eliana Aqui de Serrinha Ela conta que saia de madrugada Sabe por quê? Para chegar antes dos bichos Que sujavam a água Ela andava 6 horas por dia Tentava chegar antes dos bichos E perdia com isso 3 meses por ano Buscando água Em média As mulheres no sertão Perdiam 1 hora e meia por dia E iam elas E iam as crianças Que também perdiam tempo Perdiu a escola E a dona Francisca Que andava 2 quilômetros Todo dia para buscar água E buscava uma água salobra Chegava Esperava o barro sentar E ia fazer café Um café salobro Se somarmos O que a dona Francisca Andava por ano Chegava a 730 quilômetros Hoje assistimos Os últimos atos Que garantirão Cumprir a nossa meta Aqui na Bahia Cada ato Que vamos assinar hoje Significa que nós Não temos mais atos Para assinar esse ano São os últimos atos Que garantem Que a gente chega Em todas as cisternas Que a senhora se comprometeu Esse ano O Água para Todos Rompe o conceito De ações emergenciais Trata a água Como direito Direito do povo Direito das crianças Que vão brincar Estudar no tempo livre Que ganharam Direito das mulheres De ficar com os filhos Pela sua determinação Presidenta Sabemos que ainda Faremos muito mais Talvez a face Mais dura da miséria Seja de não ter água Para beber Hoje estamos a um passo De levar esse direito A todos E poder dizer Que de fato O fim da miséria É só um começo Muito obrigado a todos Senhoras e senhores Em seguida Procederemos A assinatura De atos Referentes As ações De convivência Com o semiárido Convidamos A senhora ministra Do desenvolvimento social E combate à fome O senhor presidente Do consórcio portal Do sertão E prefeito De Amélia Rodrigues Antônio Carlos Paim Cardoso O presidente Do consórcio Bacia do Jacuípe Prefeito de Quixabeira Elezer Costa de Oliveira O presidente do consórcio Chapada Forte Prefeito de Andaraí Wilson Paes Cardoso Assinarem Ordem de serviço Para a construção De mil e trezentas Tecnologias de água Para a produção Segunda água Que irá beneficiar Cerca de quatorze municípios Do território Portão do sertão Do semiárido da Bahia Período 2014-2015 No valor aproximado De quinze milhões de reais Ordem de serviço Para a construção De mil e trezentas Tecnologias de água Para a produção Em benefício De sete municípios Do território Bacia do Jacuípe Semiárido da Bahia No valor aproximado De quinze milhões De reais E convênio Para a implantação De duas mil Cisternas de água Para consumo De famílias Quilombolas E mil trezentas E noventa e seis Cisternas de tecnologia Para a produção No estado da Bahia No período de 2014-2015 O investimento Da ordem De vinte milhões De reais Convidamos Para assinatura De contrato De financiamento Da linha Do programa nacional De fortalecimento Da agricultura familiar Pronave Semiárido No âmbito Dos programas Agroamigo Mas E Agroamigo Crescer O presidente Terino Do Banco do Nordeste Nelson Antônio de Souza E o agricultor Hortêncio Silva Pereira De Santa Terezinha Representando o conjunto De beneficiários Dessa ação Dessa ação Você está acompanhando ao vivo Direto da cidade de Feira de Santana Na cerimônia De anúncio De ações Para o enfrentamento Dos efeitos Da secano Semiárido Apenas para o programa De cisternas Vão ser liberados Mais de 442 milhões De reais Investimentos Para garantir Captação E armazenagem De água Saudar a mesa Na pessoa da ministra Tereza Campelo E quero Presidenta Dilma De modo Muito Afetuoso E carinhoso Saudá-la Nas terras Do semiárido Brasileiro Nós estamos Neste momento Celebrando Processos De mudança Quais são esses processos De mudança São processos De mudança De concepção De mudança De olhar De mudança De enfoque Até a pouco Tempo atrás Quando se pensava E se falava No semiárido Se falava No povo Coitado No povo Que era para Receber esmola No povo Que era para Receber doações No povo Que devia Migrar E sair Do seu chão E buscar Dias melhores Que muitas Vezes Ou na maioria Das vezes Se tornaram Piores Em chãos Alheios No povo Que era Considerado Como incapaz De dirigir E de tomar A siro Seu destino Mas Essa era A política Do combate A seca A política Centrada No carro-pipa A política Centrada No assistencialismo A política Centrada No não Reconhecimento Da capacidade Da população Do semiárido De tomar A si E em suas mãos Os seus destinos Mas o povo Do semiárido E os governos Especialmente O governo Lula E o seu governo Presidenta Dilma Tem Buscado Inverter A ordem Dessa concepção Tem buscado Olhar De modo Diferente O semiárido E tem Concretizado Esse olhar Provando Que o povo Do semiárido É capaz Que o povo Do semiárido É inteligente Que o povo Do semiárido É um povo Resistente Que o povo Do semiárido É um povo Criativo Tão criativo Tão forte Tão capaz Que durante séculos Os governos Quiseram Exterminá-lo E ele continuou Vivo Resistindo Então O que nós Constatamos Aqui hoje Neste evento Sertão vivo É a inversão Desses valores Mas não é a inversão Em palavras É a inversão Em ações É a inversão Em atos E isso Está contaminando O semiárido Com a presença Do governador Jacques Wagner Há um mês atrás Mais ou menos Fizemos um seminário Aqui em Salvador Não é? O senhor se lembra Discutindo Perspectivas E pistas De uma política De convivência Com o semiárido Não de combate A seca Porque ela Não nos interessa Já Celso Furtado Dizia Que a neve É Para os europeus E para Os povos Que moram Nas regiões Frias Como é O semiárido E a estiagem Para os povos Que moram Na dimensão Do semiárido Nós não vamos Combater nada Nós vamos buscar Conviver Com essas perspectivas E Nós Apresentamos Propostas O estado da Bahia E de Minas Apresentaram Propostas De uma política Inclusive Razoavelmente Organizada De convivência Com o semiárido Que o governador Inclusive Se comprometeu A começar Aqui pela Bahia A implementá-la E a fazê-la Ontem e hoje Estamos Várias organizações Da sociedade civil Governos E ministérios Do governo federal Em Fortaleza Fazendo uma síntese Dos debates Que aconteceram Na perspectiva Da construção De uma política De convivência Com o semiárido E isso é E são marcos Históricos Fundamentais E importantes De novos tempos De novas perspectivas E de novas dimensões Então Essas novas dimensões Presidenta Nós Constatamos No fato De que Nós fomos capazes Governo E sociedade civil Numa parceria Profícua Numa parceria Respeitosa Autônoma E sincera De quebrar A hegemonia Da concentração De água O discurso Da ministra Tereza Campelo Mostra isso Quebramos A hegemonia Da concentração Da água A água Estava concentrada Na mão De poucos Que dela Se serviam Para garantir Os seus poderes Políticos E o seu Enriquecimento Econômico Crescente A água Hoje está Partilhada Quando nós Falamos em 900 mil Cisternas Nós falamos Em 4 milhões E meio De pessoas Que não Tinham acesso A água De qualidade Que hoje Tem acesso A água É água Repartida E é água De qualidade É assim Gente da Asa Então Essa é Uma perspectiva Da nossa ação Mas nós Quebramos Outras Hegemonias Nós quebramos A hegemonia Do processo Do crédito Nós estamos Quebrando A hegemonia Do processo Da assistência Técnica Que se volta Para uma assistência Técnica De convivência Com o semiárido Nós começamos A implementar O Planapo O Plano Nacional De Agroecologia Então Há muitas Marcas Marcas Indeléveis Marcas Significativas Marcas Importantes Na perspectiva Da mudança De uma concepção E da mudança De uma política Então Nós hoje Queremos Celebrar Queremos Nos alegrar E queremos Nos comprometer A continuar Esse ritmo A asa A articulação Do semiárido Que aqui Eu represento Se orgulha Presidenta De ter sido Talvez Uma das Maiores Executoras E co-participantes Deste processo De política Que nós estamos Implantando No semiárido E nós Queremos Continuar A fazê-lo Na perspectiva De uma parceria Sincera Livre Autônoma Respeitosa E mutuamente Construtiva É essa Dimensão Que nós Queremos Ressaltar No dia De hoje Mas Eu acho Que quando Nós falamos Em celebrar Quando nós Falamos No sertão Vivo Nós também Não podemos Deixar De olhar Para frente De projetar Nossas utopias De dizer Quais são Os nossos sonhos E de dizer Que nós Esperamos Que como O sonho Da partilha Da água Está se Concratizando Outros sonhos Também Possam se Concratizar E nós Queremos Nos referir A duas Ou três Coisas Marcantes Uma delas É que Efetivamente Esse movimento Que Está tomando Conta Do semiárido Na perspectiva Da construção De uma Política De convivência Com o semiárido Efetivamente Tome corpo No governo Acho Que ele Foi Iniciado Por uma Iniciativa Do ministério Da integração Mas ele Talvez Precise Presidenta Passar Para a casa Civil Para que A gente Integre Ações De todos Os ministérios Na perspectiva Da convivência Com o semiárido Isso é importante Isso é fundamental Não é um ministério Apenas Que resolve E que constrói A convivência É todo O governo E é toda A sociedade Civil Mas nós Temos Uma outra Questão Que nós Queremos Colocar Nas mãos De vossa excelência E que para nós É fundamental É importante Quebrar a hegemonia Da água É É importante Distribuir Água É É importante Ter o crédito É importante Ter assistência Técnica É importante Que nós Desatemos Os nós Que estão Amarrando O PAA O PAA Está Meio Amarrado E nós Precisamos Soltar As amarras Do PAA Porque Aqui na região Presidenta Grupos De mulheres Que comercializavam Cerca de 5 milhões De reais Por ano Não estão Comercializando Até o momento Nem um centavo Porque As amarras Burocráticas Estão impedindo Esse processo Precisamos Quebrá-la Como quebramos As amarras Da hegemonia Da concentração Da água E tem Uma outra Hegemonia Que é importante Para a convivência Com o semiárido Que é o acesso A terra Sem terra Nós não Armazenamos Água Sem terra Nós Não armazenamos Alimento Para os animais Sem terra Nós não Não produzimos Alimento Para as pessoas Sem terra Nós não Realizamos A convivência Com o semiárido Nesse sentido Nós queremos Apelar Para a vossa excelência No sentido De que Dos próximos Passos Os próximos Elementos Para a perspectiva Da convivência Com o semiárido Seja Entrarmos Na dimensão Do acesso A terra Sabemos Com certeza Que Há muitos Inimigos E há muitos Adversários Nessa perspectiva Mas como Fomos capazes De quebrar Algumas Hegemonias Como Fomos capazes De mudar E implementar Outros Olhares Com certeza Avaliamos Que seremos Capazes De ter No semiárido Uma reforma Agrária Um acesso A terra Que garanta A população Do semiárido O acesso A esse Meio Fundamental De produção Para a produção De alimentos E para a garantia E a segurança Alimentar E nutricional Do povo Do semiárido Nós do semiárido Nós nos alegramos Com este evento Nós nos comprometemos Com a continuidade dele E queremos Estar a seu lado Nesta luta Por melhores Condições De vida Para o semiárido Brasileiro Muito obrigado Senhoras e senhores Convidamos Agora o senhor Governador da Bahia Jacques Wagner A proceder A assinatura Dos seguintes Atos Ordem de serviço Da primeira etapa Do segundo bloco Noroeste Do sistema Integrado De abastecimento De água Projeto Águas Do sertão E edital De contratação De treze mil Quinhentas e sessenta Cisternas De tecnologia Hídrica De água Para consumo E para produção No investimento Superior A duzentos e trinta E dois milhões De reais Para uso da palavra O senhor Governador Da Bahia De todos nós Jacques Wagner Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Queria Querida presidenta Dilma Lhe cumprimentar Mais uma vez Dizer da nossa Alegria De tê-la aqui Em solo baiano Aqui em Feira de Santana E lhe agradecer Mais uma vez Toda a parceria Com a nossa gente Com o nosso governo Com as nossas prefeituras Em todo esse período Que eu destacaria Principalmente Esses três anos Da estiagem Mais severa Que nós tivemos E a sua postura Foi Imediata De parceria Em diversas áreas Com a Conab Na oferta De alimento animal Com o ministério Das cidades Da integração Na busca De Serviço De água Eu destaco Aqui a nossa Doutora De Iresei De Guanambi Feita em tempo Record E portanto Lhe dizer Que o povo baiano Particularmente O povo do semiárido Tem pela senhora Não é à toa Que o rapaz ali Grita Que a senhora É a rainha Dos pobres Porque nesse semiárido A presença Do governo federal Coordenando Todas as ações De superação De dificuldades Da convivência Com o semiárido Foram fundamentais Para dar estrutura Para os governos estaduais E municipais De poderem estar Ao lado Da nossa gente Perdemos muitos animais Perdemos muita cultura Muita agricultura Mas felizmente Mas felizmente Para minimizar Para minimizar O drama da seca Por tudo isso Eu quero em nome Desse povo Que está aqui Do povo baiano Lhe dizer Muito obrigado Por uma postura Sensível Solidária De mãe Queria cumprimentar Fátima Minha esposa Primeira dama E presidente Das voluntárias Sociais Meu querido Vice-governador Otto Alencar A ministra Tereza Campelo O ministro Miguel Rosseto O ministro Paim O ministro Francisco Teixeira O ministro Gilberto Oc E a todas As suas equipes Por tudo Que tem contribuído Conosco E eu descalcaria Do ministério Das cidades E da caixa Nós somos Campeões De contratação Do minha casa É minha vida Hoje a senhora Vai estar entregando Mais 1220 Unidades Aqui em feira E só para lhe dar Uma dimensão Desse programa Só em feira Nós estamos Ao todo Entre entregues E em construção Nós creio Chegaremos ao número De 18 19 mil Unidades Do minha casa É minha vida E na Bahia Como um todo Já ultrapassamos Entre entregue E em construção Mais de 240 mil Unidades Do minha casa É minha vida Cumprimentar O nosso querido Deputado Marcelo Nilo Presidente da Assembleia O prefeito De feira Zé Ronaldo Prefeito do anfitrião O deputado federal Rui Costa E destacar Rui É o seu trabalho Como coordenador Do nosso comitê De convivência Com a seca De enfrentamento Das consequências A sua participação Também Nas reuniões A nível federal E registrar E registrar Que realmente A sua decisão O seu jeito De trabalhar A sua determinação Foram fundamentais Para que todas Essas coisas Tivessem Chegado aqui Não só Não só nessa área Mas também Em todas as áreas De mobilidade E de grandes Empreendimentos Que nós estamos Construindo Cumprimentar Também A deputada Alice Portugal O deputado Luiz Argolo O deputado Fernando Torres O deputado Daniel Almeida O deputado José Rocha O deputado Nelson Pelegrino O deputado Luiz Alberto Deputado Josias Gomes Deputado Valmir Assunção Deputado Valdenor Pereira Cumprimentar Também O presidente Do Banco do Nordeste Nelson de Souza O secretário De Segurança Alimentar Arnaldo de Campos E os deputados Estaduais Zé Neto Líder do governo Na Assembleia Fátima Nunes Timóteo Brito Rosenberg Pinto Ivana Bastos Carlos Ubaldino José de Arimatea Zé Raimundo Marcelino Galo Cumprimentar O presidente da Caixa Jorge Hereda Grande parceiro Dos nossos projetos Secretário César Lisboa Secretário Jairo Carneiro A todos os secretários Aqui presentes Tiago Falcão Secretário Extraordinário Da Extrema Pobreza O Wilson Cardoso Prefeito Presidente Do Consórcio Chapada Antônio Paim Toinho Do Portal Do Sertão Eleezé Da Bacia Do Jacuípe Hoje Ni Cardoso Do Consórcio Concisal E Prefeito Serrinha A todos os prefeitos Prefeitas Vice-prefeitos Vice-prefeitas Vereadores Ex-prefeitos Aqui presentes Minha solidariedade Minha solidariedade Eu digo sempre Presidenta Que não é fácil Para o povo Chegar na porta Do Palácio Do Alvorada É um pouco Mais fácil Mas não é tão fácil Chegar No Palácio De Ondina Onde mora O Governador Mas na casa Do Vereador Na casa Do Prefeito O povo Bate às 5 horas Da manhã Quando falta Água Quando falta Remédio Quando falta Emprego Então eu digo Sempre Que prefeitos E vereadores São os campeões De contato direto Com o drama Do povo E por isso Minha solidariedade A todos vocês Aqui presentes Pelo trabalho Que realizam Eu quero dizer Se a Bahia É campeã De Minha Casa É Minha Vida É campeã Do Água Para Todos É campeã De vários programas Como os da Cisterna Do Poço Perfurado Isso tudo É Governo Estadual E Prefeitura Municipal E vereadores E mais os movimentos Sociais Trabalhando Em sinergia No diálogo Social Que a gente Trouxe para a Bahia Para poder superar A nossa dificuldade Ninguém Vence sozinha A dificuldade Ela é vencida Na parceria Entre o sistema Federativo E eu quero dizer Que desde a chegada Do presidente Lula A sua chegada Da presidência Da presidência Da república Com muita modéstia Mas com muito orgulho A nossa chegada No governo do estado Essa realidade mudou O que Neidson Falou aqui É a pura verdade Não é um projeto Ou outro É uma visão Sistêmica Do Brasil É uma visão Sistêmica E projetada Do que que a gente Quer da Bahia Do semiárido Do Brasil E essas ações São completamente Integradas De um lado Tem o Bolsa Família Mas do outro lado Tem a geração Do emprego De um lado Tem o emprego Chegando E nós vamos Estar formando Hoje à tarde Mais gente No Pronatec De um lado A gente bota Minha casa Minha vida Do outro lado A gente está fazendo Água para todos Essa é uma visão Integrada do país É uma visão Com planejamento Nós sabemos Aonde nós queremos chegar E nós queremos chegar Na verdadeira redenção Do povo baiano E do povo brasileiro Com cidadania Com educação Com saúde Com inclusão produtiva Com estrada Com segurança São todos Esses itens Que nós estamos Trabalhando E eu acho Que hoje aqui É um grande exemplo Eu vi Presidenta Quantos prefeitos E prefeitas Se emocionaram Ao lhe abraçar Com a chave Dos equipamentos Que estão recebendo E muitos deles Me dizem Governador Sabe quando O meu município Ia ter condição De comprar Uma máquina dessa Nunca Nunca ia receber Uma máquina Com essa qualidade Como a gente Está entregando Às vezes Eles até reclamam Presidente Porque chega a máquina Precisa do operador Então precisa Botar um trocado Chega a máquina Precisa Botar combustível Eu digo Não, chame os produtores E faz um adjutório A gente está entrando Com a máquina Você entra com uma parte E o próprio produtor Que sabe que aquela estrada Vai melhorar Se dispõe A contribuir também Porque o problema Não é chorar Em cima do drama O problema É achar caminho E consertar os problemas E ir melhorando A vida da nossa gente E é isso que a gente Está fazendo aqui Na Bahia e no Brasil Queria cumprimentar também O representante do Banco do Brasil Dezena O presidente da Petrobras Biocombustível Alberto Oliveira A todos os vereadores Mais uma vez A representante da FETRAF Elisângela A todos os agricultores E agricultoras presentes Beneficiados pelos programas sociais Cumprimentar o Neidson Que falou aqui para todos nós Ao Cláudio Bastos Presidente da FETAG A Rosival Leite Coordenador da FETRAF Ao Bira Mar Coordenador Nacional Da Rede de Colegiados Territoriais A todos os profissionais De imprensa Ao deputado estadual Também Bira Coroa Bom Eu queria rapidamente Presidente Explicar Que nós acabamos de assinar ali Mais um investimento Na parceria com o seu governo De 80 milhões Que é o programa Que nós batizamos De Águas do Sertão Que utiliza A água do subsolo Do aquífero tucano Fizemos a primeira etapa Atendemos aproximadamente 100 mil pessoas Habitantes E agora Estamos fazendo A segunda etapa Onde vamos atender Outros 100 mil habitantes Esse programa É um programa Feito pelos engenheiros Da SERB Ele na verdade Na sua totalidade Vai atender A um milhão De pessoas E portanto É um programa Também de redenção Do nosso Nordeste baiano Que tem problemas Também de seca Mas que tem Um mar de água doce De qualidade Debaixo do solo E nós estamos Perfurando poços De 500 metros De profundidade E oferecendo Água de qualidade Tanto para consumo humano Consumo animal E para o plantio Estou vendo aqui também Marquinho Deputado estadual Estou vendo José Hildo Ramos Deputado estadual Nelsinha Por isso que eu perguntei Checaram Todo mundo Neuza Cadore Aqui Deputado estadual É O nosso Deputado De Deuclides da Cunha Zé Nunes É por isso que eu digo Bota para falar o nome Em vez de falar um só E depois não bota tudo Eu que pago o mico Que depois do cabo Vai reclamar Quem é? Vando Que está ali também Luísa Maia Que está aqui também Nelsinha Você furou muito hoje Viu? Bom Vamos desculpando Os deputados não Citados Fátima Nunes Já falei Fátima Nunes Já falei Bom gente Eu queria mais uma vez Agradecer a presença De todos Dizer que o conjunto De assinaturas Que nós fizemos aqui Representam mais um passo Nesse trabalho maravilhoso De convivência com a seca E concordando com o Neite Eu quero dizer que nós invertemos A equação Se a água Era negócio Hoje a água É distribuição social Se as sementes Eram elementos De constrangimento Da população Hoje elas são disponibilizadas Através dos sindicatos Das federações De trabalhadores E dos movimentos sociais E das prefeituras E com isso eu tenho certeza Nós estamos mudando A realidade De 60% Do território baiano Porque 60% Do nosso território Está dentro Do semiárido E nós a cada dia Estamos verticalizando Produção Estamos melhorando A qualidade da produção Temos aí juros zero Oferecido pelo governo estadual Para compra de equipamentos E eu tenho certeza Que hoje O sertanejo Além de ser um forte Um corajoso Um homem e uma mulher Que se dispõe A superar problemas Se sente mais acolhido Por um conjunto De políticas públicas Que foram geradas Inclusive Nesse diálogo social Que nós temos mantido Que vamos continuar a manter Viva o semiárido brasileiro Viva a presidenta Dilma Rousseff A rainha Como disse meu amigo ali Dos pobres Um abraço Senhoras e senhores A seguir a senhora presidenta Dilma Rousseff E o governador Jax Wagner Fazem entrega simbólica De certificado De matrizes De caprinos leiteiros Sementes de milho E feijão E de muda de palma As agricultoras Abigail Bispo de Oliveira E Juscelene Viana Jovelino Simbolizando o conjunto De entregas Para a recomposição Do rebanho E do plantio No valor de 40 milhões E 400 mil reais Entrega simbólica De certificado De matrizes De caprinos leiteiros Sementes de milho E feijão E de muda de palma As agricultoras Você acompanha então A cerimônia De anúncio De medidas Para o enfrentamento Dos efeitos Com a palavra A presidenta da república Dilma Rousseff Aplausos 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 Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Eu queria primeiro Dirigir aqui Um cumprimento especial A todos Os moradores De Feira de Santana A todos os baianos A todos os brasileiros A Lagoinha A Lagoinha Dirijo também Um cumprimento especial Aos nossos prefeitos Aqui presentes Aos prefeitos As prefeitas Porque a Bahia Tem muitas prefeitas Quero também Dirigir um cumprimento Aos secretários municipais Aos senhores vereadores A todos aqueles Que participam Da gestão Da prefeitura Aos funcionários De todas As prefeituras Que estão aqui presentes E queria saudar também Os agricultores Familiares Os produtores Rurais Os pequenos produtores Rurais Que estão aqui hoje Nessa cerimônia E aí Eu queria Dizer para vocês Que eu agradeço A parceria E passo também A falar De uma grande parceria Que nós temos Aqui na Bahia Com o governador Jacques Wagner Essa parceria Que nós temos aqui Que nós desenvolvemos Ela é fundamental E mostra A força Da união Que nós conseguimos Quando a gente faz Essa parceria Apesar do Jacques Wagner Ter levantado E ali Fora Na hora Que eu estava Falando dele Vocês viram Na hora Não Ele é meu amigo Então a gente Perdoa Os amigos A gente perdoa Quando eles levantam E saem por aí Mas eu estava falando Justamente Da importância Dessa parceria Ninguém Faz as coisas Sem equipe Ou faz as coisas Sozinho Não existe isso Principalmente Quando nós Somos governos De mudança Porque mudar Não é fácil Mudar Implica Que a gente Saiba Que às vezes Há um obstáculo E que daí Você Não tem De se atemorizar Diante do obstáculo Você tem De enfrentar Superar E continuar Mudando Melhorando O país Por isso É que eu quero dizer Que essa parceria Aqui na Bahia Entre O governo Federal E o governo Do Estado Foi muito importante E tem sido Muito importante A parceria Também Que nós Fazemos Com os Prefeitos E as Prefeitas A parceria Que nós Fazemos Com instituições Como a ASA A parceria Que nós Fazemos Com os Movimentos Sociais Então Eu queria Saudar Também Uma pessoa Muito importante Para mim Aqui Na Bahia Que é Presidenta Das Voluntárias Sociais A minha Querida Amiga Fátima Mendonça Cumprimentar O prefeito De Feira De Santana José Ronaldo De Carvalho Que nos Recebe Aqui Hoje Com tanta Fraternidade Eu Saúdo Também Os Ministros Que me Acompanham Aqui Porque Hoje Nós Começamos Com essa Cerimônia Mas Ainda Temos Uma Formatura Do Pronatec E Uma Entrega De Mil Duzentas Mais De Mil Duzentas Casas Do Minha Casa Minha Vida Então Saúdo A Tereza Campelo Que Falou Aqui Para Vocês Que é Ministra Do Desenvolvimento Social E Do Combate A Fome O Ministro Miguel Rosseto Que Também Falou Na Entrega Das Máquinas Das Retros Das Motos Dos Caminhões Caçambas Da Carregadeira E De Todas As Máquinas O Ministro Da Integração Francisco Teixeira Responsável Por Todos Os Programas De Infraestrutura Hídrica O Ministro Henrique Paim Da Educação O Ministro Gilberto Oc Das Cidades Cumprimento Um Outro Parceiro Fundamental Aqui Na Bahia Que Todos Vocês Do Interior E Da Capital Conhecem O Vice Governador Otto Alencar O Vice Governador Otto Alencar Tem Sido Uma Pessoa Comprometida Nesse Esforço Conjunto Que Nós Fazemos De Levar O Desenvolvimento As Pessoas Levar O Desenvolvimento A Todas As Regiões Da Bahia E Criar Justamente Essa Política De Convivência Com A Seca Que É Muito Diferente Do Combate Queria Também Agradecer O Deputado Marcelo Nilo Pela Sua Cooperação Presidente Aqui Da Assembleia Legislativas Agradecer Os Deputados Federais Aqui Presentes Pelo Que Ajudam O Governo Federal Lá Em Brasília A Deputada Alice Portugal Daniel Almeida Fernando Torres José Rochas José Nunes Josias Gomes Luiz Alberto Luiz Argolo Nelson Pelegrino Valdenor Pereira E Valmir Assunção Eu Queria Dirigir Um Agradecimento Todo Especial Ao Deputado Rui Costa Esse Cumprimento Se deve Ao Fato Que Como Secretário Da Casa Civil Nos Últimos Anos Ele Foi O Coordenador Das Ações De Convivência Coaseca No Semiárido Nordestino E Aqui Em Especial Na Bahia Ele Foi Um Grande Parceiro Para Todas As Realizações Que Nós Fizemos Em Conjunto Com Governo Presidente Do Banco Do Nordeste Nelso Antônio De Sousa Quero Também Agora Dirigir Um Cumprimento Especial Aos Prefeitos Presidentes De Associações E Em nome Deles Cumprimentar Mais Uma Vez Os Prefeitos O Antônio Carlos Paim Cardoso Que É Prefeito De Amélia Rodrigues E Também Presidente Do Consórcio Portal Do Sertão O Prefeito De Quixabeira Ele Zé Costa De Oliveira Que É Presidente Do Consórcio Bacia Do Jacuípe O Prefeito De Serrinha Osni Cardoso Presidente Do Consórcio Concisal O Prefeito De Andaraí Wilson Cardoso Presidente Do Consórcio Chapada Forte Mais Uma Vez Cumprimento A Todos Os Participantes Dos Governos Municipais Queria Cumprimentar Também O Presidente Da Petrobras Biocombustível Alberto Oliveira Fonte Júnior Cumprimentar Aqui Os Representantes Dos Movimentos Sociais O Naidisson De Quintela Batista Coordenador Nacional Da Articulação Do Semiário Brasileiro A ASA Presidente Da Associação Programa Um Milhão De Cisternas Ao Cumprimentá-lo Agradeço Pela Parceria Que Nós Temos Desenvolvido Nos Últimos Anos Cumprimento Cláudio Bastos Presidente Da FETAG Bahia O Senhor Rosival Da Silva Do Fórum Da Agricultura Familiar A Elisângela Da Federação Da Agricultura Familiar A FETRAF O Biramar Bispo Dos Santos Coordenador Nacional Da Rede De Colegiados Territoriais Cumprimento Também Os Senhores Jornalistas Os Senhores Fotógrafos E Cinegrafistas Primeiro Eu quero Dizer Que Eu Estou Muito Feliz De Estar Aqui Em Feira De Santana Que É A Segunda Cidade Mais Populosa Da Bahia E Sobretudo É Um Grande Centro Econômico Cultural E Uma Encruzilhada Logística Rodoviária Ferroviária Que Será Sem Dúvida Nenhuma Um Dos Grandes Locais De Crescimento Do Nordeste Do País Nós Aqui Estamos No Principal Em Trocamento Rodoviário Do Norte E Do Nordeste Brasileiro Cruza Aqui A 101 A 116 E A 3 2 4 Junto Com Várias Rodovias Estaduais É De Fato O Portal Do Sertão É Também A Princesa Do Nordeste E Eu Quero Dizer Que Eu Estou Falando Isso Porque Por Aqui Passaram Milhares E Milhões De Retirantes Ao Longo Da Nossa História Por Aqui Muitas Pessoas Que Abandonavam O Nordeste Saindo Das Condições De Abandono Que A Seca Na Época Condenava O Povo Brasileiro Passavam Sofridos Olhando Ainda Um Pouco Para Trás Mas Já Se Interrogando Qual Seria A Minha Vida No Resto Do País Agora Nós Estamos Vendo Que Aqui Passam Nordestinos Voltando Para Casa Voltando Para O Nordeste Nós Queremos Que Continuem A Passar Por Aqui Aqueles Que Voltam Para O Nordeste Porque Encontram No Nordeste E No Semiárido Uma Situação De Oportunidades Uma Situação De Melhoria De Vida E Uma Nova Visão Do Que É A Seca Eu Queria Usar As Palavras Do Neid So E Dizer O Seguinte De Fato É Muito Estranho Que Aquele Pessoal Que Mora Lá No Norte Do Planeta Passe Todos Os Anos Por Uma Brutal Situação De Neves Intensas Que Destrói Completamente A Produção Se Eles Não Recolherem Os Bichos E A Criação Morre Tudo De Frio Como É Que Ao Longo De Anos De Meses De Séculos Conviveram Com A Neve E Superaram A Neve Construindo Civilizações Desenvolvidas A Mesma Coisa Nós Achamos Que É Possível Fazer No Semiárido Até Vou Dizer Para Vocês Com Uma Força Maior Com Uma Força Maior Daí Porque Nós Estamos Aqui Hoje Com Dois Atos Que Parecem Diferentes Mas Na Verdade Eles Têm A Mesma Raiz Que É Essa Convivência As Máquinas São Porque Os Municípios Precisam Para Escoar Sua Produção Precisam De Ter Autonomia Então Uma Reto Escavadeira Uma Moto Niveladora Uma Um Caminhão Caçamba Para Aqueles Municípios Que Não São Do Semiárido E Para Os Municípios Do Semiárido Mais Uma Paca Regadeira E Um Caminhão Pipa Para Eles Terem Autonomia Para Construírem Suas Estradas Por Onde Passa Aquele Caminhão Amarelinho Que Estava Pouco Na Tela Aquele Caminhão Não Aquele Ônibus Amarelinho Que Estava Na Tela E É O Ônibus Que Crianças Para Escola Passa Ambulância Do SAMU Que Um Dos Prefeitos Me Pediu Passa Enfim As Pessoas Que Moram Nessas Regiões E Beneficiam Os Produtores Rurais Beneficiam No Semiárido Aqueles Municípios Que Vão Precisar De Cisternas Que Chama Segurança Hídrica Porque Para Conviver Com A Seca É Necessário Segurança Hídrica Muito Bonita A fala Do Presidente Da Asa Que Disse Olha A Água Era Propriedade De Uns Poucos Agora Nós Estamos Distribuindo A Água Nós Estamos Distribuindo A Água Com Cisternas Eu Acredito Que Esse Esforço Nosso De Cisternas É O Maior Esforço Feito Para Que A Gente Chegasse A Uma Situação No Semiárido De Resolução Da Convivência Com A Seca Vejam Vocês Nós Já Conseguimos Chegar No Meu Governo Na Marca Dos 500 E Poucos No Governo Lula Foi Mais De 300 Foi 350 Nós Vamos Chegar No Fim Do Ano Com 750 Mil No Meu Governo Mais De 350 Mil Do Governo Lula Nós Conseguimos Fazer Nesse Período Milhão De cisterna Um Milhão De cisterna É Importantíssimo Que o produtor Tenha lá Sua cisterna Tanto Para consumo Dele Como Essas Novas Que Nós Estamos Construindo Para Produção Para ele Poder Ter Uma Horta Para ele Poder Ter Uma Produção De palma Forrageira De palma Forrageira Para Alimentar O seu Rebanho Que ele Enfim Tenha Condições De perto Da sua Casa Na sua Propriedade Ele Tem acesso A esse Bem Que é Igual Ao princípio Da vida A água Agora Nós Não Achamos Que é Necessário Fazer Só Uma Coisa É Preciso Fazer Várias Coisas Daí Porque Em segurança Hídrica Nós Temos De Fazer Também Grandes Obras E Aqui Eu Quero Ser Para Vocês Que Nunca No Nordeste Se Investiu Tanto Em Segurança Hídrica Com Grande Obra Obra Estruturante São 33 Bilhões De Reais Em Que Obras Eu Estou Falando Não Estou Falando Só Da Interligação Do São Francisco Até Porque Para Cada Real Um Real Que Nós Gastamos No São Francisco A Gente Gasta Três Reais Nessas Outras Obras Então Eu Vou Falar Para Vocês Quais São Essas Obras São Obras Importantes Para Todos Os Estados Do Nordeste Muito Importante Elas Consistem Por Exemplo No Ceará No Eixão Das Águas E No Cinturão Das Águas Elas Também Têm Uma Característica Elas São Águas São Obras Que Vão Garantir Que Os Estados Do Nordeste Têm Uma Situação De Conforto Hídrico E De Segurança Hídrica E Aí Vou Ler Para Vocês Quais São Há As Adutoras De Piaus E De Bocaina No Piauí Adutora Do Alto Oeste Seridó No Rio Grande Do Norte Canal Da Vertente Litorânea Na Paraíba Ramal Do Agreste Adutora Do Agreste Do Pajeú Em Pernambuco Canal Do Sertão Alagoano Em Alagoas Adutora Do São Francisco Em Sergipe Adutora Do Agudão E A Do Feijão Como Exemplos Aqui Na Bahia Então Nós Temos O Programa De Cisternas E O Programa De Segurança Hídrica É Importante Vocês Saberem Que Aqui No Nordeste Tem Mais Obra De Segurança Hídrica Que Nos Estados Mais Ricos Da Federação E Que Tem Problema De Abastecimento De Água Por Falta Dessa Política Feita Pelos Estados Do Nordeste Que Se Precaveram Aprenderam E Estão Construindo Soluções Estruturantes Queria Queria Dizer Também Para Vocês Que Revitalizar O Rio San Francisco Beneficia Todos Os Estados E Que Isso É Muito Importante Para O Nordeste Além Disso Nós Temos De Mudar A Segurança Produtiva Produtiva Daí Porque No Meu Governo Nós Lançamos Mesmo Considerando A Seca Mais Brava Dos Últimos 50 E Às Vezes Dos Últimos 100 Anos Nós Lançamos Um Programa Safra Do Semiárido Por que Que Eu lancei Um Programa Safra Do Semiárido E Que A Partir De Agora Que Melhorou As Condições Que Começou A Chuva Graças A Deus Começou A Chuva Nós Vamos Ter De Implantar É O Seguinte Durante A Seca Nós Tivemos De Trazer Aqui Para O Nordeste E Ainda Continuamos Trazendo Milho Do Resto Do Brasil Inclusive Em Milho Para Trazer Aqui Para O Nordeste Nós Temos De Saber Agir Para Segurança Produtiva Eu Fiquei Muito Feliz De Ver Que A Decoração Aqui Hoje É Com Palma Forrageira Porque Essa Essa Planta Verde Ela É Uma Das Mais Importantes Fatores De Segurança Produtiva Aqui A Gente Tem De Plantar Palma Forrageira Para Garantir A Segurança Da Alimentação Da Nossa Criação Mas Sobretudo Nós Temos De Agir E Aí Eu Cumprimento Governador Por Esse Ato Que Nós Fizemos Aqui No Final Em Que Foi Dado A Palma Forrageira A Semente De Milho E Vinha Gente Vinha Um Bode Zinho Porque O Bode É Fundamental E Aí O Pessoal Não Deixou Botar O Bode Porque Falaram Não Ia Ser O Bode Na Sala Aí Eu Acho Que Não Seria O Bode Na Sala Porque Aqui Não É Um Lugar Fechado O Bode Podia Ter Vindo E O Bode É Um Símbolo Um Símbolo De Uma Produção Que Mostra A Força Da Resistência Que Não Está Só Nas Pessoas Está Natureza E Nos Animais Quando Quando A Gente Vê Aquela Fala Do Nosso Grande Autor Dos Sertões Que Diz O Seguinte O Nordestino É Antes De Tudo Um Forte Ele Está Mostrando Que O Nordestino É Capaz De Conviver E Além De Conviver Eu Não Vou Falar Derrotar Eu Vou Falar Superar Superar A Seca É Isso Que Nós Temos De Fazer Aqui Nós Temos De Superar A Seca Daí A Importância Do Bode Sim Da Importância Da Cabra Sim Da Importância Da Palma Forrageira Sim Eu Acredito Que Nós Espalhamos Cisternas Por Todo Nordeste E Cada Vez Que Eu Vou Sobre Uma Parte Do Nordeste Vejo Aqueles Pontinhos Brancos Eu Tenho Certeza Que Pontinho Branco No Céu É Estrela Mas Graças A Deus Na Terra É Cisterna Queria dizer Para Vocês Também Que Várias Coisas Foram Feitas Para A Gente Chegar Num Momento De Maior Segurança Social Eu Falei Da Segurança Hídrica Falei Da Segurança Produtiva Quero Falar Da Segurança Social Uma Das Coisas Que Mais Orgulha O Meu Governo É Que Nós Atravessamos A Pior Seca Dos Últimos Tem Gente Já Falei Que Diz Que É Dos Últimos 100 Anos Há Um Acordo Mínimo Que Invasão De Supermercado Não Houve Aquela Fome Horrorosa Porque Ninguém Desenvolve Só Com Obras Tem De Ter Ações Para As Pessoas Ações Que Beneficiam As Pessoas Aí Eu Quero Lembrar Sim Do Bolsa Família Mas Quero Lembrar Também Do Bolsa Estiagem E Quero Anunciar Aqui Hoje Que Nós Prorrogamos A Bolsa Estiagem Para Que As Pessoas Tenham Condições De Passar Por Esse Período De Transição Da Seca Para Chuva Sem Sofrer Solavanco Na Sua Vida Lembro Também Do Minha Casa Minha Vida Lembro Do Pronatec Lembro Da Quantidade De Investimentos Que O Governador Jaques Wagner Atraiu Para Bahia E Que Significou Empregos Maior Uma Maior Quantidade De Empregos Então Essa Segurança Social Eu Eu Quero Dizer Para Vocês Que Ela Também É Forte Nós Não Vamos Voltar Atrás E eu Tenho Certeza Que O Povo Brasileiro Não Vai Retroagir Voltar Atrás Desistir Disso Que Nós Conquistamos A Maior Redução Da Desigualdade Social Em Nosso País Da Maior Criação De Empregos Que O Brasil Teve Nos Últimos Anos Nos Últimos Três Anos E Três Meses Quatro Meses Do Meu Governo Nós Criamos 4 Milhões E 800 Mil Novos Empregos Esse É Um Processo Que Tem A Ver Com A Segurança Social Outro Processo Que É Que Nós Não Diante Da Crise Internacional Nós Não Fizemos E Nem Adotamos A Alternativa Conservadora Qual É A Alternativa Conservadora Que Sempre Diante Das Crises Os Governos Adotavam No Brasil Os Governos Mais Conservadores Era Muito Simples Recaia O Peso Da Crise Nas Costas Do Trabalhador E Dele Arrocho Salarial E Dele Perda De Direitos Como Fizeram Na Europa E Nos Estados Unidos Nós Passamos Pela Crise Garantindo O Emprego E Garantindo Por Exemplo A Valorização Do Salário Mínimo Nós Passamos Pela Crise Sem Adotar Aquelas Medidas Tradicionais Que Significaram Sempre Que A Conta Era Apresentada Para O Trabalhador Para O Pequeno Produtor Para A Classe Média Do País Então Aqui Aqui No Nosso Querido Nordeste Sem O Qual O Brasil Não É Um País Desenvolvido Sem O Desenvolvimento Do Nordeste O Brasil Nunca Será Um País Desenvolvido É Por Isso Que A Gente Tem De Desenvolver Mas Eu Quero Dizer Justamente Isso A Conta Sempre Foi Paga Pelos Trabalhadores E Pelos Mais Probres Mas Gente Vamos Lembrar Também Que A Conta Era Paga Pelas Regiões Mais Pobres Do País Na Época A Conta Era Paga Pelo Norte Mais Pelo Norte Pelo Nordeste É Isso Que Hoje Nós Estamos Aqui Comemorando Não Ter Acontecido Chegar A 500 Mil Cisternas 540 Mil Implantar 750 Mil Cisternas É Um Ato De Afirmação Primeiro É Possível Conviver Com a Seca Segundo É Direito Do Cidadão Que Mora No Semiárido Não É Favor Do Governo É Essa Mudança De Ótica É Essa Afirmação De Cidadania Que Eu Acho Que Faz A Diferença E Eu Queria Finalizar Falando Uma Coisa Para Os Prefeitos Eu Estou Estou Muito Feliz Aqui Na Bahia Porque Uma Outra Coisa Também Nós Conquistamos Nos Últimos Tempos Eu Estou Falando Do Programa Mais Médicos Eu Sei Que Para os Prefeitos Do Interior Para a População Do Nosso País Que Vive Na Periferia Das Grandes Cidades Das Regiões Metropolitanas No Interior Do Brasil No Norte No Nordeste Mas Também Lá Na Periferia De São Paulo Não Tinha Médico Então Eu Estou Muito Orgulhosa Porque Esse Mês Nós Chegamos Aos 14 Mil Médicos Necessários Para Dar Cobertura Para 49 Milhões De Brasileiros E É Bom Que A Gente Lembre Sempre No Posto Médico Você Consegue Resolver 80% Dos Problemas De Saúde Que Uma Pessoa Tem Ao Longo Da Vida Problemas Do Tipo De Pressão Alta Diabetes Asma Uma Acompanhamento Da Gestante O Pré E O Pós Natal É Possível Fazer Quando Você Tem Médico Que Atenda As Pessoas No Posto Médico E Essa Atenção Tem De Ser Humana O Médico Tem De Encostar Na Pessoa Ele Tem De Tratar A Pessoa Como Um Outro Ser Humano Aliás Eu Acredito Que Nós Temos Hoje Um Padrão Importante De Atenção Médica Com Esses 14 mil Médicos Que Vieram Para O Brasil Ou Que Vieram Do Brasil Para O Programa Mais Médicos E Quero Dizer Para Vocês Que Finalizando Segurança Hídrica Segurança Produtiva E Segurança Social São Os Três Eixos Que Permitem Que A Gente Possa Enfrentar Qualquer Desafio Inclusive A Convivência Com A Seca Por Isso Quero Dizer Para Vocês Finalmente Que Eu Tenho Certeza Quando Eu Venho Aqui No Nordeste Não Só Desse Imenso Calor Humano Que Eu Vejo Não Só Aqui Mas Também Quando Eu Ando Pelas Ruas E Que O Povo Diz Como Falou Jacques Oiella Eu Gosto Muito Do Oiella Oiella Mostra Uma Coisa Que É Fundamental Presidente E Povo Tem De Ser Próximos Tem De Ser Participantes Dessa Mesma Sensação Somos Somos Brasileiros Somos Baianos Agora Também Faremos A melhor Copa Do Mundo E Aí Vitória Para Nós Dentro E Fora Dos Estádios Um abração Para Todos Com Conunciamento Da Senhora Presidenta Damos Para Encerrado Este Evento Pedimos Aos Prefeitos E Prefeitas Que Permaneçam Nos Seus Lugares O MDA Dentro De Instantes Irá Convidar Todos Os Prefeitos Para Assinatura Do Termo De Doação Prefeitos Você Acompanhou Então A Cerimônia De Entrega De Máquinas Do PAC 2 A 190 Municípios Baianos São Motoniveladoras Caminhões Caçamba E Paz Carregadeiras Que Vão Ajudar Na Recuperação Das Estradas Que Ligam O Campo A Cidade Na Cerimônia Também Foram Anunciadas Ações De Convivência Com Semiárido Como A Construção De Cisternas A Presidenta Dilma Rousseff Continua Na Cidade De Feira De Santana E O Próximo Compromisso Será A Cerimônia De Formatura De Alunos Do Pronatec Logo Mais Às 15 Horas E Nós Vamos Transmitir Ao Vivo Continue Aqui na NBR A TV Do Governo Federal Tchau